Hoje em dia a quantidade de meios e de suportes, há aqueles que já são quase institucionalizados, nós tivemos que existir, mas não todos aqueles que nós podemos inventar e criar em cada uma das campanhas. Mas falando só dos outros, são uma multiplicidade imensa, que não existiam anteriormente. E tu dizes bem, e é engraçado a forma como defines, porque é exatamente a forma como eu defino, que como se criava, e agora não estou a falar tanto nas agências de meios, quando é passado o briefing, havia muito essa questão de, começava-se sempre pelo spot de televisão, ou sempre, ou na meia parte das vezes, pelo spot de 30 segundos de televisão, e depois quase que se disciplinava para os outros meios. Eu acho que infelizmente, hoje em dia, em algumas agências ainda continua a ser um bocadinho assim a forma de pensar. E eu penso que nas agências de publicidade ainda se sente alguma falta de conhecimento também, mais uma vez como digo, não em todas, mas em algumas ainda se sente essa falta de conhecimento digital. E muitas vezes, às vezes, a primeira peça que se tem que pensar, se calhar, é uma peça do mobile, não é? Porque o mobile acaba por ser um suporte com que as pessoas andam o dia inteiro, e depois se calhar daí declinarem para a televisão, para os outros meios e para os outros suportes. Ou não, depende, cada caso é um caso. E como tu dizias, provavelmente faz sentido, e em muitos casos, nós não pedimos ainda, ou seja, no nosso briefing conjunto, vai já detalhado todas essas áreas, mas eu não peço um briefing específico, quer dizer, posso pedir, mas não estou hoje em dia a ter um briefing específico para cada uma dessas áreas, porque nós já sabemos como é que vamos tratar cada uma dessas áreas. Agora, claramente, a multiplicidade de suportes que nós podemos escolher para fazer chegar a mensagem ao consumidor é muito, muito maior do que era anteriormente. E isso obriga-nos, de um ponto de vista agora das agências de meios, a pensar a estratégia de uma forma diferente, até porque os recursos são limitados, não é? E nós temos que pegar no budget e dividi-lo da forma que consideramos ser a melhor. E hoje em dia vamos buscar suportes que há 5, 6 anos atrás nem pensávamos neles. Portanto, de um ponto de vista da mídia, eu acho que está cada vez mais trabalhoso e a estratégia tem que ser cada vez melhor pensada para otimizar recursos e desperdiçar o menos possível e garantir que aquela mensagem vai chegar de forma relevante à pessoa certa, no momento certo e por aí fora.